Opa, opa, opa! Salve, salve, rapaziada de Jake Tutti na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E se você caiu sem querer de paraquedas nesse canal, já se inscreve, ativa aí o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário também, que é muito importante, tá? E só lembrando, de costume, tá passando o meu Instagram na tela, dá essa força, dá essa moral pra nós, tá certo? Então vamos lá, rapaziada, eu em especial nesse vídeo eu quero só agradecer, sentimento de gratidão, tá? Agradecer a cada um de vocês que é inscrito no meu canal, que compartilha, que vem no direct, vem no meu Instagram perguntar, no WhatsApp, em todo lugar, no meu e-mail, enfim, tá? Agradecer a cada um inscrito e principalmente os meus amigos, o pessoal aí do canal que chegou em peso lá na live que aconteceu no programa Só Mix Live, tá? No último dia 30, eu com a difícil tarefa de apresentar o programa, mas graças a Deus deu tudo certo os DJs convidados desse último sábado foi o Garçom e o DJ Maciel, os dois DJs aí que dispensam comentários, tá? E é claro, eu vou deixar algumas imagens passando na tela aí e você confere a live, os DJs tocando, interagindo, fazendo aquela bagunça da hora lá, tá? Vou deixar no primeiro link da descrição, você pode conferir na íntegra aí toda a live e é isso, rapaziada, é só agradecer quem chegou junto lá na live, que deixou seus recados, os seus alôs como eu falei, me perdoe se por um acaso eu esqueci de mandar algum recado, algum alô porque é muita coisa, é muita gente, é tudo ali na hora e a gente tenta fazer sempre o melhor, tá? Então assim, se caso você mandou um recado, mandou alguma mensagem, eu não falei, me perdoe de coração, tá? Mas vai ter outras lives, vai ter outras oportunidades de você participar, enfim e só lembrando, só lembrando antes que eu me esqueça, dia 17, tá? 17 do 11 agora, desse mês, eu vou estar lá no Break no Beat, na live do meu amigo Rodrigo Muz tocando o melhor da música eletrônica pra você, tá? Então não perde não, já estou fazendo esse convite já antecipado, dia 17 do 11 lá no programa, fazendo a live, Break no Beat, satisfação total desde já, tá? Abração, Rodrigo Mursa, brigadão pelo convite e com certeza dia 17 a gente vai estar quebrando tudo lá agitando essa rapaziada aí, tá certo? Então, mais uma vez, só agradecendo a todo mundo que participou, todo mundo que compareceu no programa Só Mix, só lembrando, o programa Só Mix é todos os sábados, a partir das 16 horas 16 até 18 horas, tem o melhor programa da sua tarde de sábado, Só Mix Live Vai lá e dá um confere, DJs tocando ao vivo, mixando ao vivo pra você os grandes DJs que fizeram e ainda fazem história dentro do cenário da música e da música em geral, música eletrônica, do funk, do hip hop, do rap, enfim todas as vertentes da música, DJs tocando ao vivo, é só lá no Só Mix Live, tá? Então, mais uma vez, é meu convite, tá? Todos os sábados, a partir das 16 horas, procura lá Só Mix, DJ Valmir, que você vai achar, eu também devo colocar aí claro, o link da live lá, você já clica, já se inscreve, compartilha e se embora Então, se eu fosse resumir esse vídeo, eu resumiria em uma palavra gratidão Muito obrigado por tudo, como eu falo sempre, vem muita coisa bacana Ativa o sininho de notificações aí, se inscreve pra não perder nada, tá certo? No mais, um forte abraço, que Deus abençoe cada um Tamo junto, valeu demais, fui!